Olá gente linda, tudo bem com vocês? Espero muito, muito que sim. Hoje é sexta-feira, dia 16 de outubro e eu estou indo fazer a comprinha do mês aqui de casa, lá no supermercado açaí e vou levar vocês comigo. E aqui em casa são quatro pessoas que moram, eu, meu marido e minhas duas filhas, adolescente. Então, assim, vai ser uma compra da semana barra mês, né? Vou comprar um pouquinho das coisas pro mês e também da semana. Não vou comprar, tipo, fazer uma compra, 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 né? E também eu vou estar colocando os preços de tudo que eu comprar aqui na tela pra vocês verem o preço, pra vocês compararem aí nessas cidades, tá barato, tá caro, né? Lembrando que hoje é sexta-feira, não é dia de promoção, né? É bom fazer compra no mercado de terça, que normalmente tem sacolão, né? Mas é hoje o dia que dá pra mim, então bora lá me acompanhar nessas comprinhas? Já estamos aqui no supermercado açaí e agora bora pras comprinhas. Vou pegar um beijo aqui. Esse suco é muito gostoso, 100% suco natural. Põe aí no carrinho, meu beijo. Tá eu, minha sobrinha Ana Lúcia e minha sobrinha Júlia. A Júlia Gamer do canal. Vem cá, Ju. Galera, essa daqui é minha sobrinha Júlia. Atenção, Alfa 11. Ela tem um canal também de games, de games e outras coisas também, né? E eu vou estar deixando o link aqui no box de informação do canal dela pra vocês ir lá visitar, é bem legal. Pode ir lá, assistindo, terminando de assistir esse vídeo e deixando like também nesse vídeo, pode ir lá no canal dela pra ver os vídeos, inscreva no canal dela também, né, Ju? Sim, também se inscreve no canal também. Bora lá pras comprinhas. Água aqui com gás. Eu adoro água com gás. Nossa, tô viciada. Tá... Eu não entendo aqui, deve ser 1,79. Vou pegar 3. Ju, segura aqui que eu vou pegar mais um. Dá mais um. Olha, veja aqui, minha gente, papel higiênico aqui com 6 unidades. Não, 6 não. Então, 12 rolos. Tá por R$10,80. Vou pegar um desse. Deve ficar barato, né, minha gente? Gente, olha como que tá barato o perfil. É R$7,20. Vou pegar uma. Ó, o detergente aqui tá por R$1,35. Vou pegar 6 detergente de coco. De coco é muito bom. Ó, minha gente, peguei 6 detergente. E olha esses potinhos aqui, gente. Pote de plástico bom. Esse daqui é... 6 unidades por R$14,30. E tem esse menorzinho de R$11,50. Eu vou levar esse daqui que é maiorzinho. Pra mim guardar as coisas. Eu vou levar um pote desse também. Olha que fofo esses potinhos aqui, gente. R$12,40. Parece de vidro. Ah, com certeza eu vou levar um. Quanto que tá, Bê? Tá R$21. R$21 a fricadeira? É. É. Achei barato, menina. Mas eu não vou levar não, minha filha. E olha que linda essa garrafinha. R$12,40. Olha, que maravilha. Com certeza eu vou levar essa daqui, ó. Rosinha. Que tá chamando bem a atenção mesmo no trabalho. Essa aqui eu vou comprar pra mim levar chá. Eu gosto de levar chá no trabalho. Gelado. Pra tomar durante o plantão. Então, eu vou levar essa daqui. Meninas, esse é o melhor limpa vidro que eu já usei. Eu acho ele melhor que o da Veja. O da Veja também é bom. Mas esse daqui, ele é bom e barato. O preço dele tá por R$6,80. Esse sifre aqui, perfumado, também é muito gostoso. Ele tá bem barato, ó. Ele tá por R$3,25. Ele tá por R$1,80. Ele tá por R$1,80. Ele tá por R$1,80. Se bem que o brilhante, olha lá. Se bem que o brilhante, olha lá. O brilhante de 5 quilos, tá por R$24,00. E agora? Acho que eu vou pegar o brilhante mesmo. Vou experimentar isso daqui. Ó a propaganda da minha sobrinha, gente. Ó, vou pegar um dowry desse. Tá R$21,59. Um litro e meio. Não sei se compensa, mas bora lá. Ó, a minha sobrinha teve uma ideia bem legal pra mostrar pras mamães que tem os bebês os preços das pumpers, né? Que a gente gosta de usar. Ó, esse pacotão aqui. O grandão. Não sei falar quantas unidades tem. Tá R$57,50. O menorzinho R$17,89. Ó. Eu não sei como é que é esses preços aqui, gente. Mas eu acho bem carinho, hein? Bom, já passei por essa fase, graças a Deus. Mas pras mamães, ó. Os preços são esses daqui, ó. R$42,79. Essa daqui, ó. Com 42 fraldas. R$42,79. Fralda geriátrica. R$41,20, caro, hein? Mas no futuro, ó. Quando a gente tiver velhinha, a gente vai ter que usar a fralda também, ó. Ó os preços. R$41,20. Ó, gente. O pacotinho pequenininho de 100 livres. 16, tá por R$6,40. E esse aqui, grandão, que vem R$30,00 e... R$32,00. Tá por R$10,90. Minha filha ajudou eu e o que compensa levar os do grandão. Minha sobrinha gosta desses daqui, ó. Que é bem grandão e é bom. Ó, fralda. Ó, fralda. Não, minha sobrinha gosta desses daqui, ó. Tá por R$16,80. O íntimos, pra quem gosta de usar. Bom, gente. Já cheguei aqui das minhas comprinhas. Gente, confesso pra vocês que eu comprei... Compro os por mês todo, porque... Achei melhor, né? Pra comprar. Vou falar aqui o pre... Vou mostrar aqui a quantidade de coisas que eu comprei. E vou deixar aqui na telinha os valores da... Dos produtos que eu comprei pra vocês tá vendo o preço. Tô aqui com a notinha fiscal. Conforme eu for editando o vídeo, Eu coloco o valor pra vocês tá vendo os preços, né? Das coisinhas, pra ver se compensa, né? E, ó. Vou mostrar o tanto de coisa que eu comprei aqui pra vocês, tá bom? Ó, vou começar por aqui. É... Alguns produtos de limpeza que eu separei aqui. Depois eu vou higienizar. Tem umas coisas que eu já higienizei, outras não. Pra poder guardar, né? Então, vamos começar. Comprei esse sabão em pó aqui de 5kg. Brilhante, ação total. Né? Esse daqui. Vou deixar o preço tudo aqui pra vocês, tá? Comprei aqui o UAU. Limpar vidros, que aqui em casa eu uso bastante. Papel higiênico. Esse aqui tava bem baratinho. Tava R$10,90. É... Comprei essa cartela aqui de ovo. Ó. Ela vem... Deixa eu ver quantos ovos que vem aqui. R$7,40. R$40,40 aqui na caixa fechada. Né? Então, tem bastante ovos. Aqui, produto de limpeza. Detergente. Desinfetante. Sif. Desodorante da Dove. Mais desodorante Rexona. Comprei esses potinhos aqui. Eles parecem de vidro. Olha que lindinho. Eu adorei esses potinhos aqui. Foi bem baratinho. Comprei. Quero comprar mais dele. Que eu tô precisando. De pote. Comprei shampoo e condicionador da Enoar. Cândida. Dois litros. Aqui, passando aqui, tem as misturas. Separei tudo que é mistura aqui. Almôndega, grão-de-bico, hambúrguer. Duas dessa caixinha aqui de carne moída. É... Asinha. Sobrecoxa empanada. Mais frango aqui picado. Coxa picada. Nessa de saco aqui da Aurora. Esse frango aqui temperado também, da Ceara. Linguiça fina. Batata. Isso aqui eu mostrei pra vocês, né? Uma coxa... Filé de coxa empanada. Fiquei bem... É... Curiosa para experimentar esse filé de coxa aqui empanada. Deve ser gostosa, né? Vitinha. Vou ver se eu faço ela na Ifry. É... Batata. Aquele pacotão de batata, né? Mais barato. De... Dois quilos. É... Como é que chama isso aqui? Kibe. Pacotão de kibe. E legumes. Desses legumes aqui. De... E legumes congelados, ó. Eu gosto muito de pegar esses legumes e refogar. Duas caixas de nugget pequeno. Água. Quatro águas. É... Aromatizada. Óleo. Eu peguei só um. E esse... Dois litros aqui de suco de laranja... Cem por cento natural. Né? E acho que de mistura foi... É. Foi só isso mesmo. As misturas. Agora vamos... Tem mais coisas aqui. Aqui, ó. Eu peguei... Seis leite. Ó. Dois, quatro, seis leite. Dois desse papel toalha aqui. Peguei... Cinco, seis pomarola. Dois milho. Um vinagre. Quer dizer, dois vinagres, né? Peguei esse pra lavar roupa. Que eu gosto de lavar. Pra fazer higiene de casa. E esse pra temperar salada. Torrada. Eu peguei três. Torradinha. Duas escovas de dente. Esse pacotinho aqui pra fazer yakisoba. Aliás, deixa eu mostrar pra vocês aqui, ó. Que eu quero fazer yakisoba aqui em casa. Eu amo yakisoba. Eu nem mostrei pra vocês. Acho que tá só em branco aqui, né? O shoyu. E esse molho... Esse tempero aqui pronto, ó. Molho pronto para yakisoba. Né? Que você só joga nos legumes e depois joga o yakisoba. Vou experimentar. Aí eu comprei esse pedacinho também de bacon, ó. R$ 4,71. E voltando aqui... Deixa eu ver. Esse azeite da andorinha aqui... Eu não sei. Dizem que é pra cozinhar, né? Esse daqui, ó. Tá falando assim, ó. Azeite de oliva de cozinhar com azeite. Então, eu comprei esse azeite aqui pra fazer comida. Fritar um ovo, né? Esse alho aqui, ó. Em pasta. Um pacote de pão. De cachorro quente. Dois cafés, né? Dois cafés canecão. Comprei esse pacote aqui de queijo e parmentizão. Já ralado, ó. De 500 gramas. É bem grandão. É bom pra fazer receita, né? Aí, as guloseimas que foi, ó. Foi dois leite condensado. Piracanjuva. Dois cremes de leite. Esse bolo aqui, ó. Que é petit gâteau. Bis. Pipoca carabelizada. Marshmallow. Duas dessa bolacha aqui, wafer. Um pacote dessa bolacha óleo. E dois pacotão desse salgadinho aqui de 500 gramas. Cebolitos. Temperos. Essas temperos. Esse curry. Que é muito gostoso pra colocar na comida. Sazon de legumes. Eu adoro. Comprei dois. Esse daqui zero sal de frango. O meu já acabou. Também gosto bastante. E esse daqui também. Essa caixinha aqui de... Mais de meu segredo. Bom, de tempero foi só esse. Aí aqui. Vindo aqui. Comprei o pacotão de sempre livre. Que aqui são três mulheres que usam. Esse daqui dá pro mês. Um downies. De um litro e... E meio. Bem grandão. Vou deixar o preço aqui na tela dele. E um pacote de... Três. Seis. Nove. Doze sabonetes da Johnson. Vou deixar o preço aqui na tela também pra vocês. Pasta de dente. Ó. Eu peguei esse... Duas pastas de dente. Não sei se eu mostrei já pra vocês. Uma acho que ficou lá na cozinha. E um pacotinho de bombril. Deixa eu ver. Foi só isso mesmo. Foi essas comprinhas então. Deixa eu mostrar aqui o valor que deu. Foi boa noite. Um abraço pra mim. Tudo bem? Olha. Eu achei que ficou bem conta, ó. Seiscentos e quarenta e sete. E setenta e três. Tudo isso, gente. E... Eu já cheguei a fazer compra. Bem menos que isso. E deu bem mais que esse valor. Então, supercar de açaí, tá? De parabéns com o preço. Eu gosto muito do preço de lá. Faltou comprar legumes. Eu não quis comprar porque eu... Minha... Aconteceu um acidente. Então, meninas. Faltou comprar os legumes. É... Ó. Faltou bem pouquinha coisa. Mas é coisinha que... Dia a dia a gente vai lá no mercado e pega, né? Legumes. Algum tempero. Alho. Cebola. Mas... Nada demais. E... É porque minha calça arrebentou lá e começou a cair. O elástico saiu. Eu fui e tive que sair embora. Que eu já tava... Gansada também, né? De subir a calça. Então, foi isso, meus amores. Espero muito que vocês tenham gostado dessas comprinhas. Agora é a hora de guardar, higienizar, guardar. É... Mas é bom, né? Que a gente enche a nossa dispensa, né? Graças a Deus a gente tem o dinheiro pra poder tá comprando tudo isso, né? Tem saúde pra trabalhar e o dinheiro pra comprar, né? E é isso, meus amores. Fiquem todos com Deus. Espero muito, muito mesmo que vocês tenham gostado... Ui! Desse vídeo. E deixa um like aí no vídeo, viu? Se vocês gostaram. Um beijo. Fiquem todos com Deus. E até o próximo vídeo novo no... Canal! No YouTube! Tuba! Tuba! Tuba!